Eu liguei o som do meu carrão Cheguei, botei muita pressão Olha menino, aqui o trem é bom E a tovinha fica doida quando eu babo o paredão Eu liguei o som do meu carrão Cheguei, botei muita pressão Olha menino, aqui o trem é bom E a tovinha fica doida quando eu babo o paredão Mas elas gostam de beber, de barriar E saem a cutinha, elas gostam de dançar A nova DJ, volta pra voca A nova pisadinha que as mina quer nascer Mas elas gostam de beber, de barriar E saem a cutinha, elas gostam de dançar A nova DJ, volta pra voca A nova pisadinha que as mina quer nascer Mas quando eu mando ela subir, essa novinha vai só Com ela segue, bom, com ela segue, bom Elas é sensacional, tem um jeitinho que incomoda Com ela segue, bom, com ela segue, bom Mas quando eu mando ela subir, essa novinha vai só Com ela segue, bom, com ela segue, bom Elas é sensacional, tem um jeitinho que incomoda Com ela segue, bom, com ela segue, bom Eu liguei o som do meu carrão Cheguei, botei muita pressão Olha menino, aqui o trem é bom E a novinha fica doida, quando eu babo o paredão Eu liguei o som do meu carrão Cheguei, botei muita pressão Olha menino, aqui o trem é bom E a novinha fica doida, quando eu babo o paredão Mas elas gostam de beber, de barriar E saem a cutinha, elas gostam de dançar Alô DJ, volta pra tocar A nova pisadinha que as mina quer dançar Mas elas gostam de beber e de barriar E saem a cutinha, elas gostam de dançar Alô DJ, volta pra tocar A nova pisadinha que as mina quer dançar Mas quando eu mando elas subir E essa novinha vai só Com elas singem-pont Com elas singem-pont Elas é sensacional, tem jeitinha que comor Com elas singem-pont Com elas singem-pont Arroba o paredão E bota pra tocar O pão da dão, aê Carretinha dos patrões Quem se não deixa bruto, aê Isso é pisadinha, tô negão Isso é mais bichote, nunca vi bom Meu parceiro Paulinho Alves Essa é pra você morrer Olha que eu tava com os amigos Cominando pra beber A namorada chegou, o que que eu vou fazer? Mudou pedido nela, esse eu não posso perder Vou sair com a galera até eu diga assim Olha a mulher tá me ligando Quer que eu volto pra casa? Ô cachaça moada, ô cachaça moada Eu bebo todo dia e não se corre essa calma Ô cachaça moada, ô cachaça moada Olha a mulher tá me ligando Quer que eu volto pra casa? Ô cachaça moada, ô cachaça moada Eu bebo todo dia e não se corre essa calma Ô cachaça moada, eita cachaça manuada Olha que eu tava com os amigos Cominando pra beber A namorada chegou, o que que eu vou fazer? Mudou pedido nela, esse eu não posso perder Vou sair com a galera até eu diga assim Olha que eu tava com os amigos Cominando pra beber A namorada chegou, o que que eu vou fazer? Mudou pedido nela, esse eu não posso perder Vou sair com a galera até eu diga assim Olha que eu tava com os amigos combinando pra beber Eu bebo todo dia e não se corre essa calma Eu bebo todo dia e não se corre essa calma Ô cachaça moada, ô cachaça moada Olha a mulher tá me ligando Quer que eu volto pra casa? Ô cachaça moada, ô cachaça moada Eu bebo todo dia e não se corre essa calma Epa cachaça moada, meu irmão Para a parceira de quem é irmão Bota na safadona, meu irmão Isso é Marquinhos, o pai do peixeiro Busca de minha autoria sucesso pra galera curtir Eu sou cabra da pete, sou do interior Aonde tem forró, pode ir lá que eu tô Forró e vaquejana, cerveja e cavogana Nós andamos bem traiados, tomando uma gelada Eu sou cabra da pete, sou do interior Aonde tem forró, pode ir lá que eu tô Forró e vaquejana, cerveja e cavogana Nós andamos bem traiados, tomando uma gelada Abre o porta-mana e bota o piseiro Pensar na roça é bom, respeito o desmantelou Eu sou cabra da pete, sou do interior Olha que chama na botina que a poeira levantou Eu sou cabra da pete, sou do interior Olha que chama na botina que a poeira levantou Eu sou cabra da pete, sou do interior Aonde tem forró, pode ir lá que eu tô Forró e vaquejana, cerveja e cavogana Nós andamos bem tralhados, tomando uma gelada Eu sou cabra da pete, sou do interior Aonde tem forró, pode ir lá que eu tô Forró e vaquejana, cerveja e cavogana Nós andamos bem tralhados, tomando uma gelada Abra o porta-mala e bota o fizeiro Pensar na roça é bom, respeito e desmantelor Eu sou cabra da pete, sou do interior Olha que chama na botina, capoeira levantou Eu sou cabra da pete, sou do interior Olha que chama na botina, capoeira levantou Eu sou cabra da pete, sou do interior Olha que chama na botina, capoeira levantou Meu pai pro Fabinho Chama na botina, meu irmão Ora Jair, o teco do Jair Meu parceiro Carmino Olha a pisadinha do amor E tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real E quando vejam os teus lábios viram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você desiste e eu vou me entregar Uma noite que jamais sei me esquecer Você desiste e eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela E tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real E quando vejam os teus lábios viram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você desiste e eu vou me entregar Você desiste e eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Pra tocar no seu coração Bora gastar dinheiro Bora gastar dinheiro Vida boa É vida de vaqueiro Bora gastar dinheiro Eu sou vaqueiro E com bochecha de dinheiro Esse mando a lação Essa vai pra moçada que gosta de curtir vaquejada Tomar cerveja, tomar gelada Chama no piseiro Esse é o Marquinhos Vamos embora Sonho de casa pra gastar o meu dinheiro A mulherada gosta de pira quando eu chego Sem a balada não chega de garrão Na vaquejada em cima do alazão Não desce uma perita em que hoje eu vou beber Eu só vou embora quando amanhecer Alô mulherada pode vir, pode chegar Que na balada do vaqueiro Tem uma gelada pra tomar Bora gastar dinheiro Bora gastar dinheiro Vida boa É vida de vaqueiro Bora gastar dinheiro Eu sou vaqueiro Ostentação Com bochecha de dinheiro Esse mando a lação Bora gastar dinheiro Bora gastar dinheiro Vida boa É vida de vaqueiro Bora gastar dinheiro Eu sou vaqueiro Ostentação Com bochecha de dinheiro Esse mando a lação E esse sonho que a galera conhece, é o Marquinhos, o Vagão Pijeiro Chama a mulherada e vem assim ó Saio de casa pra gastar o meu dinheiro, a mulherada gosta pira quando eu chego Se é balada não chega de carrão, na vaquejada em cima do alazão Mudece uma birita e hoje eu vou beber, e só vou embora quando amanhecer Alô mulherada pode vir, pode chegar, que na balada do vaqueiro Tem escopites pra tomar, bora gastar dinheiro, bora gastar dinheiro Vida boa, é vida de vaqueiro, bora gastar dinheiro, sou vaqueiro Ostentação, roubou cheio de dinheiro em cima do alazão Bora gastar dinheiro, bora gastar dinheiro, vida boa, é vida de vaqueiro Bora gastar dinheiro, sou vaqueiro E com boche cheio de dinheiro em cima do alazão Bora gastar dinheiro, bora gastar dinheiro Vida boa, é vida de vaqueiro Bora gastar dinheiro, sou vaqueiro Ostentação, roubou cheio de dinheiro Chama! Opa! Opa! Sucessor! Opa! 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 Listada! Eu sou vaqueiro, ostentação Oh, pinguete, prova que vinha no meu bebê Um galante a doi, bom de papo, tô chegando, né? Não demora muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma raluz E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade que eu não passo de um pião Só tenho carro velho e um coração E no meu beijo, quem diz, ela se amarrou E no final da festa fez uma prova de amor Oh, piripiri, piripiri, piriguete Toda que vinha mandando um beijo, é bem Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminho, amante Piripiri, piripiri, piriguete Prova que vinha mandando um beijo, é bem Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminho, amante Pode dançar, pode dançar Um galante a doi, bom de papo, tô chegando, né? Não demora muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma raluz E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade que eu não passo de um pião Só tenho carro velho e um coração E no meu beijo, quem diz, ela se amarrou E no final da festa fez uma prova de amor Oh, piripiri, piripiri, piriguete Prova que vinha mandando um beijo, é bem Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminho, amante Piripiri, piripiri, piriguete Prova que vinha mandando um beijo, é bem Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminho, amante Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me manda no meu chame Eu só tenho amor, eu não tenho caminho Amizadeira na minha sorte do Brasil Amizadeira na minha sorte do Brasil Foi difícil, mas deixei o meu orgulho de lado Eu sei que pra você é muito embaçado Larga ele de uma vez, mas eu não sou o culpado Entrei em campo proibido e me arrisquei Mas quando perguntei seu nome, disse era ex Eu entreguei meu coração, você fez seu laxo Me jogou na corda, bamba, me fez de palhaço Não me procure mais, porque pra mim tá tenso Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito No seu coração eu só quero desprezo Não me procure mais, porque pra mim tá tenso Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito No seu coração eu só quero desprezo Eu resolvi ouvir o seu áudio Foi difícil, mas deixei o meu orgulho de lado Eu sei que pra você é muito embaçado Larga ele de uma vez, mas eu não sou o culpado Entrei em campo proibido e me arrisquei Mas quando perguntei seu nome, disse era ex Você entreguei meu coração, você fez seu laxo Me jogou na corda, bamba, me fez de palhaço Não me procure mais, porque pra mim tá tenso Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito No seu coração eu só quero desprezo Não me procure mais, porque pra mim tá tenso Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito No seu coração eu só quero desprezo Não me procure mais, porque pra mim tá tenso Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito No seu coração eu só quero Xau, bilini Olha a pisadinha do amor Bora, safondeiro Xau, manda a gordinha Quem é que faz gostoso, ponhoco no seu fogo Na tumbocama, que dá prazer Pegar você e encosta do jeito que você gosta Até chegar no seu ponto, G A pisadinha mais dançante do Brasil E vem comigo, vem Meu parceiro Ramon Volta pra tocar no paredão, hein, mamão Do que adianta ir para a balada Beija outra boca, tenta me esquecer Se no outro dia, após a ressaca Você vai lembrar de quem ama você Do que adianta ir para a balada Beija outra boca, tenta me esquecer Se no outro dia, após a ressaca Você vai lembrar de quem ama você E quando for de madrugada Que chegar em casa, aí você vai lembrar Eu poderia estar ali Pra te acordar com um beijo na boca Quem é que faz gostoso, ponhoco no seu fogo Na tumbocama, que dá prazer Pegar você e encosta do jeito que você gosta Até chegar no seu ponto, G Quem é que faz gostoso, ponhoco no seu fogo Na tumbocama, que dá prazer Pegar você e encosta do jeito que você gosta Até chegar no seu ponto, G Do que adianta ir para a balada Beija outra boca, tenta me esquecer Se no outro dia, após a ressaca Você vai lembrar de quem ama você Do que adianta ir para a balada Beija outra boca, tenta me esquecer Se no outro dia, após a ressaca Você vai lembrar de quem ama você E quando for de madrugada Que chegar em casa, aí você vai lembrar Eu poderia estar ali Pra te acordar com um beijo na boca Quem é que faz gostoso, ponhoco no seu fogo Na tumbocama, que dá prazer Pegar você e encosta do jeito que você gosta Até chegar no seu ponto, G Quem é que faz gostoso, ponhoco no seu fogo Na tumbocama, que dá prazer Pegar você e encosta do jeito que você gosta Até chegar no seu ponto, G Quem é que faz gostoso, ponhoco no seu fogo Na tumbocama, que dá prazer Pegar no seu cabelo do jeito que você gosta Até chegar no seu ponto, G Isso é Marquinhos aqui no pé Vamos lá, vamos lá O caixa ser que é caixa ser Um bebe no gargão Pega o velho marreiro E virá O caixa ser que é caixa ser Um bebe no gargão Pega o velho marreiro E puxa, menino Rapaz, o meu amigo tá bebendo demais Essa cachaça te mata, rapaz Desse jeito você vai morrer De tanto beber Alô, Fabinho, tá bebendo demais Essa cachaça te mata, rapaz E desse jeito você vai morrer De tanto beber Mas ele não Não Olha a cachaça não mata, não 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 Olha, mas bebe esse pôr no letrão Cacha ser que é caixa ser Um bebe no gargão Pega o velho marreiro E virá O caixa ser que é caixa ser Um bebe no gargão Pega o velho marreiro Trope graça O caixa ser que é caixa ser Um bebe no gargão Pega o velho marreiro E vira, negão Essa daqui vai pros cachaçeros de plantão Rapaz, o meu amigo tá bebendo demais Essa cachaça te mata, rapaz E desse jeito você vai morrer Ah, de tanto beber O meu amigo tá bebendo demais Essa cachaça te mata, rapaz E desse jeito você vai morrer Ah, de tanto beber Mas ele não Não, não, diz que a cachaça não mata Olha, mas bebe esse pôr no letrão Cacha ser que é caixa ser Um bebe no gargão Pega o velho marreiro E virá O caixa ser que é caixa ser Um bebe no gargão Pega o velho marreiro O caixa ser que é caixa ser Um bebe no gargão Eita, cachaça boa, meu irmão Eita, cachaça boa, meu irmão Meu caravão Esse não abro mão Vendei minha fazenda pra ir Morar na cidade Oh, mulher, escuta Se tá de lado Que a pisadinha vai cansar Que do Brasil Isso é uma que chate Vai chegar o fim de semana E o bocão fazendo E vai ter vaquejada Cerveja gelada O paredão tocando O povo tá dançando E nas suas queiras O churrasco tá assando Oh, oh, oh Ela pediu Pra me vender meu gato E morar na cidade Mas eu não vou Eu de pequenininho Sou um criador de gato Oh, mulher, você não pede Pra eu vender meu gato, não Meu caravão Esse não abro mão Vendei minha fazenda Pra ir morar na cidade Oh, mulher, escuta Se não te lar Oh, mulher, você não pede Pra eu vender meu gato, não Meu caravão Esse não abro mão Vendei minha fazenda Pra ir morar na cidade Oh, mulher, cuida Se não te largou Vai chegar o fim de semana Eu vou pra fazenda E vai ter vaquejada Cerveja gelada O paredão tocando Vendei minha fazenda E morar na cidade Oh, mulher, cuida Cuida se não te lar Oh, mulher, cuida se não te largou Oh, mulher, você não pede Pra eu vender meu gato, não Meu caravão Esse não abro mão Vendei minha fazenda Pra ir morar na cidade Oh, mulher, cuida se não te largou Vai lá, cuida se não te largou Pra cair no paredão Vai lá, cuida se não te largou Marquinhos Marquinhos O boy do piseiro Tá tocando seu coração Sucesso apaixonador Bora balançar Deixa amor entrar dentro do coração Amar sozinho, linda, não tem jeito, não Porque se não deixar, me orgulha o povo Lindo, eu vim ao mundo só pra te amar Preciso de uma chance pra te conquistar E mostrar o grande amor Que tenho dentro Esse coração que só quer te amar E esses braços abertos Que só quer te abraçar Eu quero sentir teus lábios Tocando aos meus E fazer você perceber Que nunca me esqueceu No frio da solidão O meu coração Desse jeito não vai aguentar Me tira do suporco Estou morrendo aos poucos Por alguém que não me ama No frio da solidão O meu coração Desse jeito não vai aguentar Me tira do suporco Estou morrendo aos poucos Por alguém que não me ama Oh, paixão Esse é o meu boda-chão lá, vem Meu parceiro Manel Da panificadora Que delícia Deixa amor entrar dentro do coração Amar sozinho, linda, não tem jeito, não Porque você não deixa De orgulho o povo Além do meu mundo Só pra te amar Preciso de uma chance Pra te conquistar E mostrar o grande amor Que tenho dentro Esse coração Que só quer te amar E esses braços abertos Que só quer te abraçar Eu quero sentir teus lábios Tocando aos meus E fazer você perceber Que nunca me esqueceu No frio da solidão O meu coração Desse jeito não vai aguentar Me tira do suporco Estou morrendo aos poucos Por alguém que não me ama No frio da solidão O meu coração Desse jeito não vai aguentar Me tira do suporco Estou morrendo aos poucos Por alguém que não me ama No frio da solidão O meu coração Desse jeito não vai aguentar Me tira do suporco Estou morrendo aos poucos Por alguém que não me ama Pra tocar no seu coração Dança, dança, dança De balance Sucesso apaixonador Mais uma Marquinhos Rouba do Viseiro Vem Eu queria te agradecer Por não desistir de mim Quando se ama de verdade É sempre assim Ela mora numa favela E eu numa favela Nada de ser me impedir De me casar com ela Mas o pai dela Quem não deixa Ela é contra o nosso amor Eu e a minha princesa Vai ser feliz Aonde for E toda de branco Você eu quero ver Entrando na igreja Com toda certeza Eu sou o homem certo pra você Eu sou o homem certo pra você Eu sou o homem certo pra você Pra tocar no seu coração Eu queria te agradecer por não desistir de mim Quando se ama de verdade é sempre assim Ela mora numa favela e eu numa favela Nada que sai me impedir de me casar com ela Só o pai dela que não deixa, ela é contra o nosso amor Eu e a minha princesa, vai ser feliz aonde for E toda de branco Você eu quero ver Entrando na igreja Com toda certeza Eu sou o homem certo pra você E toda de branco Você eu quero ver Entrando na igreja Com toda certeza Eu sou o homem certo pra Quem sabe vai cantar comigo, senhor Vem! E toda de branco Vem! Você eu quero ver Entrando na igreja Com toda certeza Eu sou o homem certo pra você Desce coladinho Desce coladinho Arroi! Marquinhos, boboi do piseiro Vou abra a mala desse som E bota pra tocar o grave, meu irmão Chama a menininha Vem pro piseiro Vem pro piseiro Vem! 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 Vou abra a mala desse som E bota pra tocar o grave Bora! Dá um rolo pela cidade Abra o porta-mala E bota pra tocar o som Marquinhos, boboi do piseiro Essa porra do bom Vou abra a mala desse som E bota pra tocar o grave Bora! Dá um rolo pela cidade Abra o porta-mala E bota pra tocar o som Marquinhos, boboi do piseiro Essa porra do bom Olha o velhinho Tá dançando com a velhinha Olha que dança Coladinho com a morena Olha que dança Grudadinho com a lourinha Olha o bebinho Tá dançando com a latinha Esse porra bate Ou abra a mala desse som E bota pra tocar o grave Bora! Dá um rolo pela cidade Abra o porta-mala E bota pra tocar o som Marquinhos, boboi do piseiro Essa porra do bom Ou abra a mala desse som E bota pra tocar o grave Bora! Dá um rolo pela cidade Abra o porta-mala E bota pra tocar o som Marquinhos, boboi do piseiro Essa porra do bom Mê ex-star o jumper Rambul! Lá em Serra da Zararei Chama no piseiro meu irmão, bota mais um real de sonho, vai Opa, meu parceiro Marcelo, Marcelo do Espetiu, chama o menino Ou abre a mala desse som e bota pra tocar o grave, bora, dá um rolê pela cidade Abre, bota a mala e bota pra tocar, são Marquinhos e o boy do piseiro, essa forró do bom Ou abre a mala desse som e bota pra tocar o grave, bora, dá um rolê pela cidade Abre, bota a mala e bota pra tocar, são Marquinhos e o boy do piseiro, essa forró do bom Olha o velhinho tá dançando com a velhinha Olha que dança e coladinho com a morena Olha que dança e grudadinho com a lourinha Olha o bebinho tá dançando com a lotinha Desce e porro, bota a mala desse som e bota pra tocar o grave, bora, dá um rolê pela cidade Abre, bota a mala e bota pra tocar, são Marquinhos e o boy do piseiro, essa forró do bom Ou abre a mala desse som e bota pra tocar o grave, bora, dá um rolê pela cidade Abre, bota a mala e bota pra tocar, são Marquinhos e o boy do piseiro, essa forró do bom Ou abre a mala desse som e bota pra tocar o grave, bora, dá um rolê pela cidade Abre, bota a mala e bota pra tocar, são Marquinhos e o boy do piseiro, essa forró do bom Boa da mala desse som, bora balançar! Alô meu parceiro Natan, que põe no golzinho meu irmão! Oi, olha o piseiro, olha o piseiro! Pra tocar no seu coração Marque o chato no pé, falando de amor! Podia ser simples, menos complicado Podia ser terno, ficar ao seu lado Cada minuto, eu podia estar contigo Nosso segredo, o nosso proibidor Queria ter te conhecido, do seu namorado Do seu namorado Queria ter te conhecido antes Mudar o seu passado Seu jeito abusado O seu bem me gosta, gosta muito de você Vou correr o risco, mas não quero te perder Sei que estou te amando, mas ninguém pode saber Tô passando muito, muito, muito de você O nosso bem me gosta, gosta muito de você Vou correr o risco, mas não quero te perder Sei que estou te amando, mas ninguém pode saber Tô passando muito, muito, muito de você Olha que eu tô gostando muito, muito de você Que sabe, Ganda? Podia ser simples, menos complicado Podia ser terno, ficar ao seu lado Cada minuto, eu curto estar contigo É nosso segredo, o nosso proibidor Queria ter te conhecido antes Do seu namorado Do seu namorado Queria ter te conhecido antes Mudar o seu passado Do seu jeito abusado O nosso bem me gosta, gosta muito de você Vou correr o risco, mas não quero te perder Sei que estou te amando, mas ninguém pode saber Tô passando muito, muito, muito de você O nosso bem me gosta, gosta muito de você Vou correr o risco, mas não quero Eu não quero te perder Sei que estou te amando, mas ninguém pode saber Tô passando muito, muito, muito de você Olha que eu tô passando muito, muito de você Falando de amor Marquinhos, papai, tampa e senhor Pra tocar no seu coração Sou 4 da manhã acordada, eu pensando em você Olhando na parede o retrato que eu mandei fazer Madrugada preso, estou aqui, a solidão A lembrança dos nossos beijos, a nossa paixão Você tá falando sério, amor Que ele não vai mais voltar Há só o tempo que for, mas eu não vou deixar De te amar Nega, volta pra mim Vem cuidar do que é seu Só quero os teus carinhos Teus beijos, o meu Nega, tudo que quero é te ver no altar Esse bar de aliança Esse bar de aliança é pra nós nos casar Nega, volta pra mim Vem cuidar do que é seu Só quero os teus carinhos Teus beijos, o meu Nega, tudo que quero é te ver no altar Esse bar de aliança é pra nós nos casar Eu não vivo sem você Isso é Marquinhos, o pai do Piseiro Tocando em seu coração Minha amiga Cláudia Nunes Vamos ajudar São quatro da manhã acordada Eu pensando em você Olhando na parede o retrato Que eu mandei fazer Madrugada, presença, estou aqui A solidão A lembrança dos nossos beijos A nossa paixão Você tá falando sério, amor Que ele não vai mais voltar Há só o tempo que for Mas eu não vou deixar de te amar Nega, volta pra mim Vem cuidar do que é seu Só quero os teus carinhos Teus beijos, o meu Nega, tudo que quero é te ver no altar Esse bar de aliança é pra nós nos casar Nega, volta pra mim Vem cuidar do que é seu Só quero os teus carinhos Teus beijos, o meu Nega, tudo que quero é te ver no altar Esse bar de aliança Esse bar de aliança é pra nós nos casar Nega, volta pra mim Vem cuidar do que é seu Só quero os teus carinhos Teus beijos, o meu Nega, tudo que quero é te ver no altar Esse bar de aliança é pra nós nos casar E eu não vivo sem você Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Transcrição e Legendas Pedro Negri